Assistem aqui agora para mais essa live onde nós vamos falar sobre o que acontece com o idoso que mastiga, que come cravo da índia todos os dias. Então quais são os efeitos do cravo da índia em nosso corpo? Quais são as contra indicações ao uso desse tempero, desse condimento? E quem pode usar e quem não pode usar? Então se você é idoso, se você gosta de mastigar cravo com frequência, esse vídeo aqui é feito especialmente para você. Da mesma forma aqui, esse vídeo também é feito para você que gosta de saber sobre alternativas naturais para melhorar sua saúde, porque não é porque o produto é natural, não é por ser natural, que o produto é isento de perigos, isento de contra indicações e isento de necessidade de cautela durante o uso pessoal. Então basicamente é isso, o nosso assunto da live hoje é o cravo da índia e os efeitos que ele proporciona no corpo dos idosos. Antes de começarmos, já escreve aí no chat, escreve aí nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu estou no município do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, no Brasil. E você, onde você está? Está aqui no Brasil, mas em outro estado? Está na África? Está em Portugal? Nos Estados Unidos? Na Europa? Me conta aí, porque eu quero te conhecer melhor e também me fala se você tem ou não o costume de consumir cravo. Pessoal, o cravo da Índia, ele tem o nome científico de Cisijum aromaticum e ele é originário de um local chamado Ilhas Moluccas, que fica na Indonésia. E ao longo de muitos séculos, essas Ilhas Moluccas foram o único local onde o cravo da Índia era produzido. E essa especiaria é muito valorizada por nós desde a época do Renascimento e da Idade Média, porque ele era utilizado na medicina e também na culinária há milhares de anos. Então, pessoal, você vai ver aqui que o cravo tem várias propriedades medicinais. Eu separei as 10 principais para você se convencer ou não de colocá-lo na sua rotina. Eu, particularmente, adoro mastigar ali um a dois cravos por dia e isso me faz muito bem. Então, ó, papel e caneta, preste atenção que eu vou te falar 10 benefícios. O primeiro benefício, eu vou fazer uma contagem regressiva, e o primeiro benefício é o benefício principal, ok? O décimo benefício é que o cravo tem propriedades antimicrobianas, porque ele é rico numa substância chamada eugenol, que combate bactérias, fungos e vírus. Por esse motivo, o cravo da Índia, historicamente, tradicionalmente, é utilizado como um tratamento de infecção dentária, cárie e inflamação na gengiva. Então, pessoal, um dos usos clássicos aí do cravo da Índia é na dor de dente. É, em alguma infecção dentária. E o que é interessante é que ele tem um efeito que é capaz de aumentar a potência do antibiótico. O que eu quero dizer? Que quando a gente consome o cravo junto de alguns antibióticos, isso acaba aumentando a concentração mínima. Na verdade, diminui a concentração mínima necessária do antibiótico para combater, para inibir o crescimento daquela bactéria. Ou seja, dependendo do antibiótico, se a gente consome junto com o cravo da Índia, a gente precisa de doses menores do antibiótico para obter o mesmo efeito. E isso é muito importante, ainda mais a gente levando em consideração a grande relevância de um fenômeno chamado resistência bacteriana, que, cada vez mais, as bactérias vão ficando resistentes aos antibióticos. E aí, o que a gente vê hoje? Por exemplo, uma pessoa que está com uma infecção urinária, a gente pede a cultura de urina, a urocultura, e aí vê lá que no antibiograma, na análise dos antibióticos, se os antibióticos inibiram ou não o crescimento das bactérias, a gente vê lá que, muitas vezes, as bactérias são resistentes a todos os antibióticos testados. Isso é uma situação que beira o desespero, porque a gente vê que a pessoa está com uma doença, a gente tem o diagnóstico de uma doença, mas aí a gente acaba não tendo o medicamento adequado para tratar este problema. Então, pessoal, resistência bacteriana é algo que a gente tem que prestar bastante atenção. Por isso que é muito importante você não sair tomando antibiótico à toa. Combinado? O nono benefício do cravo da índia é que ele tem propriedades analgésicas. Como eu falei, ele é bom para aliviar a dor de dente, basta aplicar diretamente no dente afetado. Mais do que isso, ele também é capaz de aliviar as dores musculares e também as dores articulares, porque ele é rico numa substância chamada beta-cariofileno, que tem propriedades anti-inflamatórias, ajudando a aliviar as dores, por exemplo, da osteoartrite, acelerando a recuperação pós-treino. Quem faz academia, quem malha, quem faz musculação, sabe que depois de um treino de força, a gente acaba ficando dolorido. E o cravo pode ajudar a reduzir este efeito colateral, este efeito adverso de treinar força. Isso também é justificado pelo fato do cravo reduzir o estresse oxidativo nos músculos por conta das propriedades antioxidantes e aí isso acaba melhorando a recuperação muscular. Oitavo benefício do cravo é que ele combate problemas de pele. Então ele pode ser usado topicamente, na forma de um creme, de uma pomada, para combater acne, espinhas, infecções fúngicas, por conta, principalmente, do efeito antimicrobiano que ele tem. Então a gente pode utilizar o cravo como um creme ou uma pomada misturado com a cúrcuma e com a babosa, que é o aloe vera, por exemplo. Então você pode passar esse creme numa picada de inseto, numa psoríase, numa acne e também estão estudando, avaliando, uma possibilidade, um possível efeito do cravo contra o melanoma, que é um tipo bem agressivo de câncer de pele. Os estudos até o momento vêm sendo bastante promissores, mas ainda não podemos bater o martelo em relação a isso. Nosso sétimo benefício do cravo, para você que é idoso, para você que quer uma vida com mais saúde, com mais qualidade de vida, é que o cravo pode te ajudar a controlar o diabetes. Pois é, o cravo, ele melhora a sensibilidade à insulina, principalmente por conta do eugenol e por conta dos polifenóis. E mais do que isso, ele também suprime, ele reduz a resposta inflamatória dos altos níveis de açúcar no sangue. Ou seja, quando você está com níveis elevados de açúcar no sangue, isso acaba, querendo você ou não, gerando um certo grau de inflamação. E o cravo ajuda a combater isso. E de que forma o cravo contribui para o melhor controle do açúcar no seu sangue? Porque ele aumenta a expressão de genes chamados glute 2, glute 3 e glute 4, o que melhora a captação de glicose pelas células. Porque assim, como é que funciona? As suas células, elas recebem o estímulo da insulina para captar o açúcar da corrente sanguínea. Se as suas células estão resistentes à insulina, a insulina vai chegar, vai bater na portinha dela e vai falar Dona Célula, tira o açúcar do sangue aí para mim, por favor. E a célula vai falar, não, insulina, estou muito resistente a você, nem adianta vir aqui falar comigo que eu não vou tirar o açúcar do sangue. Agora, quando a célula está sensível à insulina, a insulina vai bater na portinha, toque, 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 vai pedir, Dona Célula, por favor, tira aí o açúcar do sangue. A célula vai falar, agora, para já, Dona Insulina, deixa comigo que eu vou resolver esse problema. Então, basicamente, é isso. O cravo faz com que a sua célula esteja mais sensível à insulina e, dessa forma, a sua célula vai captar com mais eficácia o açúcar no sangue, reduzindo os riscos de você ter uma hiperglicemia, de você ter um excesso de açúcar no sangue. Então, o cravo, sim, tem o potencial de reduzir os níveis de glicose na sua corrente sanguínea. Sexto benefício é que ele tem propriedades antioxidantes por conta dos polifenóis, do eugenol, e ele acaba combatendo os radicais livres e protegendo as células dos danos causados pelo estresse oxidativo, que levam, em última análise, à morte prematura das células. Então, o cravo, por conta das propriedades antioxidantes, ele ajuda a prevenir a morte precoce das nossas células, que seria causada pelo estresse oxidativo. Quinto benefício é que o cravo protege o seu sistema digestório por conta da ação anti-inflamatória e antibacteriana. Ele também estimula algumas enzimas digestivas e pode ser até mesmo capaz de inibir o crescimento da H. pylória, aquela bactéria que, quando o pessoal vai fazer a endoscopia, sempre pesquisa, que está associada à úlcera gástrica, à úlcera péptica. Então, o cravo da Índia, ele pode reduzir o risco de gastrite, de úlcera gástrica, de úlcera péptica, e também pode ajudar numa doença chamada síndrome do intestino irritável, que é uma das queixas mais comuns nos ambulatórios, nos consultórios de gastroenterologia. E mais do que isso, o cravo da Índia também reduz gases, estufamento, e pode contribuir para combater a indigestão. Quarto benefício, o cravo da Índia pode te ajudar a combater doenças pulmonares. Te protege contra asma, contra doença pulmonar obstrutiva crônica, tem um efeito antialérgico, reduzindo os sintomas de quadros respiratórios. Então, se você estiver esfriado, se você estiver gripado, um chá de cravo, mas chegar a um ou dois dentes de cravo, pode te ajudar a controlar melhor estes sintomas. Terceiro benefício, é que o cravo ajuda a proteger contra doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares, pessoal, são as principais causas de morte no mundo hoje em dia. Então, elas estão, em primeiro lugar, com muita sobra acima do segundo lugar. Então, são as causas de morte mais relevantes atualmente. E por que o cravo da Índia pode te proteger das doenças cardiovasculares? Porque ele é capaz de reduzir os níveis de colesterol e de triglicerídeos do seu sangue. E o que acontece quando a gente tem muito colesterol, muito triglicerídeo? Aumenta o risco das placas de aterosclerose. Aquelas placas de cálcio, gordura, colesterol e outros resíduos, que acabam se agrupando, se alojando nas suas artérias, obstruindo as suas artérias, podendo se soltar daquela placa e entupir uma artéria do seu cérebro, por exemplo, e causar um AVC, um derrame. Então, o cravo da Índia, ajudando a controlar o colesterol, reduz o risco de aterosclerose, e aí acaba te protegendo das doenças cardiovasculares. Segundo benefício é que o cravo da Índia desacelera o envelhecimento, pois é, ele reduz a velocidade de envelhecimento das células, e isso pode tratar, ajudar a tratar e também a prevenir algumas doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer. E as funções, as propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias são capazes de melhorar as funções cognitivas do cérebro e também retarda a deterioração dos seus neurônios. Então, o cravo da Índia é um grande amigo do seu cérebro. O primeiro benefício, pessoal, esse aqui é o mais interessante, na minha opinião, e eu peço que, antes da gente falar, antes de eu te contar que benefício é esse, eu peço que você curta esse vídeo, que você deixe o seu like, que você deixe o seu joinha, porque o seu joinha vai fazer com que o YouTube entenda que esse vídeo é bom, vai fazer com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, e aí o algoritmo do YouTube vai distribuir este conteúdo para mais pessoas. E olha como seria bom se mais pessoas soubessem dos benefícios do cravo da Índia. Pois é, então a sua curtida pode ajudar uma pessoa, por exemplo, a desacelerar o envelhecimento? A sua curtida pode ajudar uma pessoa a melhorar de problemas gastrointestinais, a melhorar das dores articulares, a ter uma melhor função cognitiva, a prevenir o Alzheimer? Então, olha, a sua curtida, o seu like, vale muito hoje aqui nesse vídeo. Então, eu peço que você dê o seu like sem medo e sem acanhamento para a gente fazer essa mensagem chegar ao maior número possível de pessoas. Primeiro benefício do cravo da Índia, pessoal, é que ele tem um grande potencial antidepressivo. A depressão é uma doença super comum, é uma doença que vem cada vez mais afetando mais pessoas, que a prevalência, que é o número de pessoas com a doença, vem aumentando, a incidência, o número de novos casos da doença vem aumentando. Então, o cravo da Índia, ele tem o potencial antidepressivo. Por quê? Porque ele inibe uma enzima chamada monoaminooxidase, que a gente encurta e chama de MAL. E, para você ter uma ideia, existe uma classe de medicamentos antidepressivos que se chama inibidores da MAL. Ou seja, existe uma classe toda de medicamentos antidepressivos que possuem um mecanismo de ação muito parecido com o mecanismo de ação do cravo. Então, essa enzima MAL, a monoaminooxidase, ela degrada a noradrenalina, a dopamina e também a serotonina. E quando a gente inibe a ação da MAL, da monoaminooxidase, em tese, a concentração desses três neurotransmissores que eu falei, noradrenalina, dopamina e serotonina, essa concentração aumenta. E aí, a gente também observa uma melhora dos sinais e sintomas da depressão. Então, os medicamentos contra a depressão, os antidepressivos, quase todos eles atuam justamente nesses neurotransmissores, na noradrenalina e, principalmente, na serotonina. Então, o cravo também pode te ajudar contra a depressão. Mas, não são todas as pessoas que podem consumir o cravo. Alguns grupos, algumas características das pessoas contraindicam o uso dessa especiaria. Por exemplo, se você for uma mulher e estiver grávida ou amamentando, você não deve consumir o cravo. Da mesma forma que, se você estiver consumindo varfarina, se você estiver consumindo algum anticoagulante, você também deve tomar bastante cuidado com o cravo. Se você utilizar um inibidor da mal, cuidado com o cravo, da mesma forma que, se você utilizar algum inibidor seletivo da recaptação de serotonina, como, por exemplo, a fluoxetina, você também deve tomar cuidado com as quantidades. Se você tiver úlceras pépticas, o cravo pode piorar os sintomas. E se você tiver algum distúrbio da coagulação sanguínea, como uma hemofilia ou trombocitopenia, que é um baixo número de plaquetas, você também tem que tomar cuidado com o cravo por conta das propriedades anticoagulantes dele. Ok, pessoal? Então, basicamente, esses são os grupos que devem tomar cuidado com o cravo. Doutor João, qual é a quantidade adequada de cravo que eu devo consumir por dia? Olha, eu recomendo que você não consuma mais do que dois cravos por dia, ok? Porque em excesso ele pode causar problemas. Então, pessoal, devagar e sempre. A diferença do remédio para o veneno é apenas a dose. Você pode fazer o chá do cravo também. Então, você pode colocar em infusão 5 a 6 cravinhos, coloca na água fervendo, desliga o forno, o fogo, e deixa lá de 5 a 10 minutos a infusão. Vai ficar uma delícia o seu chá de cravo. Pessoal, você viu aqui que o cravo tem um grande potencial de ajudar na sua saúde. Mas o cravo sozinho não fará milagre. Então, não adianta você acreditar e se iludir e ficar pensando que você não precisa fazer mais nada, que basta você consumir dois cravos por dia que todos os seus problemas serão resolvidos, porque isso não vai acontecer. Então, se você quer ter mais saúde, mais disposição, mais energia, se você quiser, se você for diabético, hipertenso, colesterol alto, se você estiver acima do peso, se você não estiver se sentindo bem consigo mesmo e quiser melhorar isso sem médicos, sem exames, sem medicamentos, eu recomendo que você leia o meu livro, O Código da Longevidade, 100 hábitos para passar dos 100 anos, onde eu vou te ensinar o passo a passo completo, o guia completo de como adotar o melhor estilo de vida do mundo. Então, olha, milhares de pessoas já leram o livro e tiveram suas vidas transformadas, mas você que está me assistindo agora, ainda não. Então, não perca mais tempo. Clica agora mesmo no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira o seu Código da Longevidade. A versão digital custa apenas R$ 25,90. E eu tenho tanta certeza, mas tanta certeza que você vai gostar do livro que eu te dou uma garantia incondicional de satisfação. O que isso significa? Que se você ler o livro e não gostar, eu devolvo o seu dinheiro. Sem burocracia, sem perguntas, sem enrolação. Você vai pedir o reembolso e o reembolso será processado. Então, você não tem nenhum risco nessa operação. O risco é todo meu, mas como eu te falei, eu tenho certeza absoluta que quando você ler o livro e colocar em prática o que está escrito no livro, a sua vida vai se transformar para melhor. Então, mais uma vez, não perca mais tempo. A vida é curta. Clica agora mesmo. Primeiro link na descrição e link fixado nos comentários e adquira o seu código da longevidade. Vamos aqui para o nosso chat maravilhoso. Gostei que hoje o pessoal esteve presente. Realmente, quando o assunto é cravo da Índia, não tem erro. O pessoal vem assistir. Vamos ver quem está com a gente. Eu já vi que tem algumas figurinhas carimbadas da nossa live aqui. Vamos ver quem está. Vamos ver quem está nos fazendo companhia nesta terça-feira, 23 de janeiro, 9h19 da manhã. Um grande abraço para... Ah, o meu amigo Felipe Alves da Silva, lá de Fortaleza, que já compartilhou este vídeo em todos os grupos. Se você ainda não compartilhou este vídeo, chegou a hora. Então, pessoal, vamos compartilhar saúde. Compartilhar saúde é um ato de amor. Então, em vez de ficar falando mal do famoso, em vez de falar mal da vizinha, em vez de fazer fofoca da família, não faça isso. Manda este vídeo, porque este vídeo, esse ato trará boas energias para o seu dia. Eu garanto. Um abraço para Rogéria Pereira, do Rio de Janeiro, para Ângela Araújo, de Cuiabá, a cidade com a cerveja mais gelada do Brasil. Cuiabá. Fui para Cuiabá em 2019, adorei. Cidade maravilhosa, culinária maravilhosa, o povo muito receptivo. Isso é quente. Para caramba, né? Mas é bastante interessante Cuiabá. Muito legal a cidade. Adorei conhecer e quero voltar. Um abraço para todo mundo aí de Cuiabá. Um abraço para minha amiga Cislândia Santos, para Seu Sotang, a Onícia, de Belfor Roxo. Um abraço para minha amiga Eunice Maria, de Campo Formoso, na Bahia. Para Marinával Santos de Oliveira, de Mojiguassu. E também para o Elvis Italac, de Corumbaíba, em Goiás. Um abraço para Lea Blan, do Rio de Janeiro. E para o Albao Yasmin, de Paulo Afonso, na Bahia. Um abraço para Marluce Maria, de Brasília. Para Cleodete Ferreira, minha amiga, sempre aqui com a gente, lá de Arassatuba, São Paulo. Um abraço para Israel Costa dos Santos, de São Gonçalo, dos Campos Bahia. Olha que engraçado, tem São Gonçalo aqui no Rio de Janeiro, tem São Gonçalo em Sergipe, e pelo visto tem São Gonçalo também, na Bahia. São Gonçalo era um santo bastante querido. Um abraço para Márcia Aleixo, minha madrinha, minha querida e amada madrinha. Márcia! Um beijo, Márcia. Saudade, hein, Márcia? Tem que ir lá em casa. Um beijo aí para todo mundo, para a Marcele, um beijo para a sua netinha, um beijo para o seu marido, um beijo para todo mundo aí da família. Um abraço para Maria Ramalho, de Angola, na África. Pessoal, vocês não sabem como eu fico feliz de ver que o pessoal de Angola, de Moçambique, de Cabo Verde, está aqui no canal. Eu fico orgulhoso, eu fico todo bobo, fico metido de saber que o pessoal aí da África está me assistindo. Vocês não têm noção de como eu gosto de saber que vocês me assistem. Um beijo aí para todo mundo de Angola, de Moçambique, de Cabo Verde. Um dia, irei conhecer o país de vocês. Um grande abraço para Eliane Dias, sempre com a gente aqui, aqui de Duque de Caxias. Um abraço também para minha amiga Deise Maria Barro, sempre com a gente, todos os dias. Um abraço para o Marcos Ferro, para Marta dos Santos, para Elisabeth Novaes de Nova Iguaçu e para Ivone Lira. Um abraço também para o meu amigo Paulo Souza e para Maria do Carmo Manzoli do Espírito Santo, Cidade de Vargem Alta. Um abraço para Viviane Spena e para Janete Rocha, dizendo que vai utilizar o cravo após o treino. Boa ideia, Janete. Depois conta pra gente qual foi o resultado. Um grande abraço para Delma Nantes, para Jane Cruz, para Wanderleia, para Ismael Ismael, para Elenilza Maria. Pessoal, antes que eu me esqueça, por favor, dê uma nota pra esse vídeo de 0 a 10. O que você achou desse vídeo? 0, você não gostou, nem um pouco. 10, você gostou muito. Então, deixa aí a sua nota, a sua opinião, o seu feedback, o seu retorno. É importante pra gente estar sempre melhorando os nossos conteúdos e melhorando a forma de transmitir as informações pra você. Então, deixa a sua nota aí de 0 a 10 que é muito importante pra gente continuar se aperfeiçoando. Beleza? Escreve aí agora nos chats, nos comentários, 0 a 10, o que você achou? Qual é a nota que você dá pra esse vídeo? Um abraço para a Selma Rodrigues, pra minha amiga Maria Trevisan de Guarulhos, para a Selma Santana, para a Lúcia Franco de Uberlândia, o Paulo Reus Schuller, Schuller Alves, perguntando como utilizar o cravo pra ter esses benefícios. Paulo, pode ser consumindo ele puro, mastigando, eu engulo tudo, eu nem cuspo fora, pode ser no chá, ok? Um abraço para Carla Soraya Ribeiro Nunes, a Wanderlei perguntando, bom dia, doutor João, posso tomar chá de cravo todos os dias? Pode sim, Wanderlei, desde que não tenha nenhuma contraindicação como aquela que nós conversamos, ok? Um abraço para Joana Amália de Carvalho, de Suzano, São Paulo, tem o tireoide, posso fazer uso do cravo? Joana, em tese, não tem nenhuma contraindicação em relação à pessoa que tenha hipotireoidismo, que eu acredito que seja o seu problema, e o consumo de cravo, tá? Um abraço para Marli Alves, para Vera Milanda, de Lisboa, Portugal, pessoal do Terrinha aqui também, conosco, um abraço para Vitalina Maria Ramos, um grande abraço também para o meu amigo Ivan Câmara Pereira, que está dando um bom dia aqui para mim, para todos os participantes dessa live, e também desejando um dia abençoado para todos nós, eu faço das palavras do Ivan as minhas palavras. Um abraço para Mulher Guerreira de Cristo, um abraço também para Ana Alice, para a Iara Andrade, de Belo Horizonte, e para a Vanilda, Vanilda Maria, de Oliveira, que está dizendo que usa o cravo há muito tempo, um grande abraço ao Sidney Jesus, a Ivanilda Oliveira, valeu Ivanilda, um grande beijo para a senhora, para a sua família, um beijo também para Irine Miranda, o Ivan perguntando aqui, vamos ver, doutor, espero que esta pergunta seja conveniente, há tempos minha ansiedade, há tempos devido a minha ansiedade, surgiu dermatite seborreica, já fiz uso de vários medicamentos indicados por médicos, até cura, mas com o tempo volta, Ivan, a dermatite seborreica é um problema que tem essa característica, que ela vai e volta, algumas pessoas tem como fator desencadeante o estresse, algumas pessoas têm como fator desencadeante o tempo, então eu, por exemplo, quando o tempo está mais frio, aqui no Brasil, ali para junho, julho, eu também fico com um pouco de dermatite seborreica, então é um problema que não tem tanta cura assim, é mais o controle, se você está notando que o que te deixa com a dermatite seborreica é o estresse, a gente tem que controlar esse estresse, então existem várias formas da gente reduzir a sua ansiedade, eu recomendo que você busque alternativas para isso, porque uma vez a gente atuando na causa do problema, a gente também pode resolver esse problema, beleza? Um abraço para o Ivan, e ele aqui perguntou ainda, o Ivan, ele completou, faltou espaço assim, falando sobre dermatite seborreica, o chá de cravo combate esse tipo de alergia, Ivan, eu acho que vale a tentativa, tá bom? A gente viu aqui que ele pode ter propriedades antidepressivas, uma vez tendo propriedades antidepressivas, por que não? Pode ajudar também a controlar a ansiedade, então eu acho que vale a pena a experiência. Um abraço para Mimi Guedes, que tá pedindo aqui um abraço para a galera de Magé, galera de Magé, um abraço aí para todo mundo, tamo junto! Um abraço para Ivonete Cruz, de Balneário Pissarra, em Santa Catarina, um abraço para Claire Verler, o alemão tá em dia, fala sério! Um abraço para Maria Helena Baltazar Cardoso, para Lúcia Franco, de Uberlândia, para Geralda Silva, e também para Quitéria Alves, de Alagoas, em Maceió, um abraço para minha amiga que tava sumida, hein? Dona Orinil da Portela, estava sumida das nossas lives, mas fico feliz que a senhora esteja de volta. Um abraço para Conceição Santos, para o Antônio Moreira, de Presidente Prudente, para Silvana Medeiro, da Silva Souza, e para minha querida Cássia Maoria Galvão, minha amiga de longa data, está já a Dona Cássia. Um abraço para Maria Elizabeth, falando que gosta dos meus vídeos, o vídeo do meu pai. Valeu, Maria Elizabeth. Quem aí conhece meu pai também? Meu pai, agora que eu tenho mais inscrito com ele, ele vem e fala, pô, filho, vamos lá fazer uma colaboração, para ver se eu pego uns inscritos também. Quando ele estava lá, grandão, ele não queria saber de nada. Agora que eu passei, ele quer saber. Brincadeira, pai, te amo. Quem conhece meu pai aí? Escreve aí no chat, escreve aí nos comentários. Um abraço para a Nana Carreira Tarô, para a Paulina, para a Selma Rodrigues, para... Aqui eu já mandei beijo para todo mundo. Obrigado aí pelas Dota 10, hein, pessoal? Gostou da live hoje? Obrigado, pessoal. Um abraço para Helena da Silva, para Selma Santana, para Pedro Luiz Martins, perguntando, doutor, seu livro ensina procedimentos para auxiliar na luta contra o tabagismo? Pedro, ensina? Sim. O livro tem oito capítulos. Capítulo Alimentação, Atividade Física, Sono de Qualidade, Gerenciamento do Estresse, Relacionamentos Saudáveis, Evitar Tabaco, Álcool e Outras Drogas, Prevenção de Doenças Infectocontagiosas e Autoestima. São os oito pilares de um estilo de vida saudável e cada um desses pilares tem um capítulo destinado especificamente para ele, ok? Então, sim, contém estratégias que vão te ajudar a reduzir e até mesmo a parar com o tabaco, com o cigarro, ok? Um abraço para o Israel Costa dos Santos, para a Eliane Dias de Amandei, para a Teresinha Brito dos Santos, para o Fábio Raimundo Pinto Coelho, quantos cravos uso para fazer o chá? Qual é a dose tomar e quantas vezes ao dia? Bota aí 5 ou 6 cravinhos e toma aí de 2 a 3 vezes por dia, beleza? Um abraço para Claudinei Sérgio, de Santa Luzia, região de BH, para Elija Miniaturas, perguntando se o cravo é inofensivo para quem tem úlcera no estômago, ó, volta lá na parte das contraindicações e você vai ver que pode piorar os sinais e sintomas de quem tem esse problema, tá? Um abraço para a Gilza Meneghel Tafner, para o Antônio Carlos, para Ivete Lucas Porto, para Marta Maria do Recife e para o missionário PM, Denis Gladiador do Evangelho. Pessoal, é isso, hein? Essa live acabou, porém, a sua trajetória aqui no canal, a sua busca por uma saúde melhor, por mais qualidade de vida, ainda não. E por esse motivo, eu recomendo que você não saia do canal do Dr. João. recomendo que você continue aqui, porque eu separei dois vídeos que vão te ajudar muito a ter ainda mais saúde. Este primeiro aqui, sobre sucos para ajudar na sua circulação e este daqui, sobre uma bebida que pode reduzir o açúcar no seu sangue. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Amanhã estarei de volta. Um beijo a todos e fui!